...pela parte da Boa Esperança, Marcha da Capa Riva! ...pela parte da Boa Esperança, Marcha da Capa Riva! ...pela parte da Boa Esperança, Marcha da Capa Riva! ...pela parte da Boa Esperança, Marcha da Capa Riva! ...pela parte da Boa Esperança, Marcha da Capa Riva! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL